Sinais de proibição Estes sinais transmitem aos utentes a interdição de determinados comportamentos e são os seguintes. Sinal C1 Sentido proibido Indicação da proibição de transitar no sentido para qual o sinal está orientado. Sinal C2 Trânsito proibido Indicação da proibição de transitar em ambos os sentidos. Sinal C3A Trânsito proibido a automóveis e motociclos com carro. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros, pesados e motociclos com carro. Sinal C3B Trânsito proibido a automóveis pesados. Sinal C3C Trânsito proibido a automóveis de mercadorias. Indicação de acesso interdito a automóveis ligeiros e pesados de mercadorias. Sinal C3D Sinal C3D Trânsito proibido a velocípedes. Sinal C3H Trânsito proibido a veículos agrícolas. Sinal C3I Trânsito proibido a veículos de tração animal. Sinal C3J Trânsito proibido a carros de mão. Sinal C3L Trânsito proibido a peões. Sinal C3M Trânsito proibido a cavaleiros. Sinal C3N Trânsito proibido a veículos com reboque de dois ou mais eixos. Sinal C3P Trânsito proibido a veículos transportando mercadorias perigosas. Sinal C3Q Trânsito proibido a veículos transportando produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos indicada em painel adicional a posto sob o mesmo sinal. Sinal C3R Trânsito proibido a veículos transportando produtos suscetíveis de poluírem as águas. Esta proibição pode restringir-se aos veículos que transportem mais de uma certa quantidade daqueles produtos indicada em painel adicional a posto sob o mesmo sinal. Sinal C4A Trânsito proibido a automóveis e motociclos. Indicação de acesso intradito a todos os automóveis ligeiros, pesados e a motociclos. Sinal C4B Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque. Sinal C4C Trânsito proibido a automóveis, a motociclos e a veículos de tração animal. Sinal C4D Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos de tração animal. Sinal C4E Trânsito proibido a peões, a animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos. Até para no final. Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto